Vou lá, vou lá galera Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, o Alibaba Vou lá irmão, vou lá irmão, vou lá aluzão Vou lá, vou lá, vou lá Galera, vamos acelerar, vamos lá Vamos lá gente, pode subir Débora, pastor falou pra ir, vamos embora Vamos Vem, que a gente não vê Olá Melissa, olá Melissa Olá Melissa Olá Melissa A Melissa não quer ir É a Melissa essa não, cara Desculpe mano, sei que era a Melissa Vou lá, vou lá, vou lá Estou chamando eles pra ir embora, não quer vir Galera, entra no ônibus, vamos embora Oi Jerry, bora Jerry Vamos lá, vamos lá Vamos entrar gente, vai entrar pra gente demorar, vamos lá Olha gente, bora Olha o motor aí ó Vamos pra cá o motor Vamos lá, né pãe Eu falei com ele que deu uns irmãos aí, dois queridos Vamos lá, vamos lá, vamos lá